O de encerramento da fita que marcou a inauguração do novo espaço da Justiça Federal, assim como a placa que comemorou este momento histórico, aconteceu no final da tarde desta quarta-feira. O edifício recebeu melhorias para que os magistrados e servidores possam proporcionar uma qualidade superior nas atividades desempenhadas no local, além de um atendimento mais eficiente ao público. Todos os ambientes foram planejados, temos a sensibilidade garantida aqui, porque nós temos realização de perícias dentro do prédio da Justiça Federal. Antigamente, a nossa sala de perícias ficava fora da Justiça Federal, em outro andar, agora a sala de perícias está dentro da Justiça Federal. As pessoas têm mais comodidade para serem atendidas aqui dentro também. Estamos perto das outras sedes da Justiça, Justiça Eleitoral, Justiça do Trabalho, Justiça do Estado do Paraná, perto da rodoviária. Então, o acesso é bom e o ambiente é adequado para receber a população. E também para as pessoas que trabalham na Justiça Federal, os servidores, têm um ambiente de trabalho mais agradável aqui também. Para nós é muito importante comparecer numa sonoridade de inauguração da Vara Federal de Pato Branco, que já está instalada aqui há 20 anos. E com esse prédio que nós conseguimos agora entregar para a comunidade, a gente vai ter uma facilidade de acesso para o usuário, um maior conforto para as pessoas que procurarem a Justiça Federal e também para os servidores que aqui trabalham, os servidores e servidoras, né? Que terão um prédio adequado, um prédio moderno, com todo o conforto térmico, toda a ergonomia para trabalhar com tranquilidade. E as pessoas que também vêm aqui vão ter esse prédio para, quando vierem aqui, estarem confortáveis enquanto a guarda ser atendidas. A primeira Vara Federal tem competência previdenciária, sendo que a subseção é responsável por atender 16 municípios da região. Aqui na Justiça Federal de Pato Branco, nós processamos e julgamos essencialmente ações previdenciárias, envolvendo então benefícios previdenciários e assistenciais do regime geral de previdência social, ou seja, aquelas causas que são ajuizadas contra o INSS. É isso que atualmente aqui nós processamos e julgamos. Mas também nós temos o nosso serviço de atermação, que é para as ações do Juizado Especial Federal, com valor de até 60 salários mínimos, em que a pessoa pode vir até aqui, ela pode optar então por fazer essa atermação sem advogado e vai ser atendido pelo nosso serviço de atermação. E nesse serviço de atermação não são só os processos previdenciários, as questões previdenciárias que são atendidas, são questões de saúde também, outras ações cíveis, de indenização, elas podem ser ajuizadas aqui e depois elas são encaminhadas para a subseção da Justiça Federal, que processa e julga esses processos. Além da inauguração do novo prédio, a Justiça Federal da Subseção de Pato Branco celebra 20 anos de atendimento na cidade. A nova estrutura foi projetada para oferecer maior acessibilidade àqueles que necessitam dos serviços da Justiça. Nossa grande preocupação hoje é permitir que todas as pessoas tenham acesso adequado. Então os prédios hoje têm que ser preparados, projetados, já com essa visão, de permitir o acesso fácil às audiências, aos atendimentos. Então é uma alegria muito grande verificar que agora com esse prédio novo a gente vai conseguir atender esse objetivo.